o pessoal veja que tudo que a gente fez aqui tudo está indo lá para a amazon né então daqui a pouco você você não tem a amazon você quer trabalhar somente em localhost né enfim então é bem simples basta você vir aqui no connect aqui veja que aqui tá lá para amazon aí abre um cmd aqui ó cmd certo e aqui você vai estar ipconfig aqui você vai pegar então o teu ip eu tenho o endereço pelo carro no meu caso aqui é 192.168.0.108 então seria então 192.168.0.108 tá ok é claro que se você tentar ativar agora ó vejo que já não vai dar certo olha aqui ó vejo que já já deu já deu problema aqui por quê porque nosso servidor não está rodando então vamos rodar o servidor aqui vamos ativar ele aqui o pessoal não nunca use localhost tá pessoal principalmente em aplicativos para o celular porque você vai ter uma 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 bela dor de cabeça porque o localhost no celular é ele mesmo então ele vai procurar os dados dentro dele mesmo então nunca faça isso vamos ativar agora ó beleza vejo que já ativou tá perfeito vejo que agora isso aqui já vai estar manipulando os dados do meu banco de dados dados local ou seja desse cara aqui certo desse meu banco que você conseguiu que está estado aqui localmente tá certo então joga bem rapidinho aí só para às vezes ainda tem algum aluno que pode ter alguma dúvida quanto a isso então eu não me lembro se eu cheguei a mostrar neste curso isso claro que nos outros cursos de data snap a gente viu muito disso mas nesse curso eu não falei nada então fica aqui um pequeno de casinha tá ok até mais tchau